Boa noite, internacionalistas, caros colegas do Grupo de Surdos, Oswaldo Aranha, no nosso terceiro encontro. Hoje teremos, então, o primeiro e o segundo capítulo da obra Controversa, de Paulo Prado, obra intitulada Retrato do Brasil. Eu elaborei aqui um texto para a gente refletir em relação ao nosso encontro de hoje. E aí, de forma pausada, para o entendimento de todos. Para que fique bem compreensível. O Brasil pode ser visto como um país, uma sociedade nacional, uma nação, ou um Estado-nação em busca de conceito. A despeito de quem tem nome, história, território, fronteiras, bandeira e ímã, população e governo, heróis e santos, memórias e esquecimentos, claras e sofrimentos, ruínas e monumentos. Debate-se contínua e periodicamente no sentido de conhecer-se, definir-se, estabelecer o seu lugar no mapa do mundo. Europa? África? O novo mundo? Branco? Mestiço? Indígena ou negro? Do terceiro mundo ou a caminho do primeiro mundo? Cujo nome pode ser de um país vegetal ou mercadoria? Este o estado de espírito ou a mentalidade que permeia as muitas inquietações de uns e outros, levando-nos a buscar a fisionomia, o modo de ser, a realidade, os dilemas e as perspectivas da sociedade brasileira, do povo brasileiro, do Brasil como Estado-nação. São muitos que se perguntam qual pode ser a sua fisionomia, a sua explicação ou o seu conceito. Pergunte-se sobre qual pode ser o norte ou a direção, já que se repetem os impasses, as reorientações, os progressos e os retrocessos. Este é o clima que permeia boa parte das interpretações sobre o Brasil. Entre as muitas interpretações, mais ou menos abrangentes, assim como aquelas relativas a problemas que parecem muito particulares, há sempre algo que se pode definir como uma inquietação sobre o que foi, o que tem sido, o que poderá ser o país, como se fosse uma nebulosa informe ao acaso em busca de articulação e direção. Alguns estudos e algumas narrativas são bastante representativas dessas inquietações, dessas interrogações. Vale a pena relembrar algumas. Tavares Basto, a província, Silvio Romero, a história da literatura brasileira, Joaquim Abunco, o abolicionismo, Raul Pompeia, o ateneu, Euclides da Cunha, os sertões, Lino Arreto, o triste fim de Policarmo, o quaresmo, Oliveira Viana, evolução do povo brasileiro, Mário de Andrade, Marcunaína, Paulo Prado, retrato do Brasil, Graciliano Ramos, vindo às ceras, Novelinhos do Rego, fogo morto, Caio Pravo Júnior, evolução política do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, raízes do Brasil, Gilberto Freire, interpretação do Brasil, Raimundo Falouro, os donos do poder, Florestan Fernandes, a revolução burguesa, Clóvis Moura, Rebiliões da Senzalo, Antônio Cândido, fornação da literatura brasileira. São várias as inquietações, interrogações ou mesmo interpretações que se elaboram nesses outros estudos e narrativas, destinados a escrever a história, a descrever as épocas, a explicar as raízes ou descobrir as perspectivas do país, da sociedade nacional, do povo ou o Estado-nação. São várias as linhas de pensamento ou mesmo as famílias de explicações do Brasil. São as linhas ou famílias que se desenvolvem, recriam ou apenas reiteram. Mas já estão presentes e evidentes em muitos estudos e narrativas. Desenham-se como se for uma luta, policrônica e panfônica cartografia do imaginário brasileiro. Vale a pena registrar algumas, ainda que de forma breve. Primeiro, o Brasil-Estado constitui a sociedade civil, já que este seria pouco organizado, despeça, gelatinosa, de tal maneira que o Estado se constitui em um demiurgo da sociedade, realizando a sua articulação e direção, promovendo a mudança e tutela, sempre de conformidade com o descortínio brasileiro. Percebam, nessa primeira ideia, o Estado é o grande demiurgo, o grande mentor, o grande articulador, é ele que move a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira vê ele como a força representativa dos rumos do destino da nação. Essa é a primeira ideia. Segundo, o Brasil seria um país cuja história está amplamente determinada pelos movimentos e exigências dos mercados externos. Desde o colonialismo e o imperialismo ao globalismo, definindo-se por diferentes modalidades e sua inserção nos mercados externos. Terceiro, nesse segundo, só para dizer, o mercado externo determina os rumos internos da nossa nação. Desde a nossa história como colônia, desde a nossa história como monarquia, desde a nossa história como república, hoje, de acordo com a globalização, são os rumos externos que definem os nossos rumos internos. Veja que o Brasil nasce em um processo já, entre aspas, de globalização. Nós estamos falando de grandes navegações. Nós já nascemos no externo, nessa segunda perspectiva. Terceiro, o Brasil é visto como um país patriarcal, marcado pelo patriarcalismo que se forma e desenvolve no curso dos séculos, no escravismo, com desdoboramentos, no cronelismo, no caciquismo, na oligarquia, tudo isso no âmbito de algo denominado lusotropicalismo, sem esquecer a contínua e reiterada associação, no escra, a confusão entre o privado e o público. Então, isso é interessante. A ideia de patriarcalismo que se desenvolve em diferentes vias, cronelismo, caciquismo, oligarquia, que é um pouco o que é o Brasil. E, quarto e penúltimo, o Brasil se singulariza por ser uma democracia racial, a despeito dos séculos de regime de trabalho escravo, e da forma pela qual são tratados, praticamente ideologicamente, o índio, o negro, o árabe, o japonês, o polonês e outros indivíduos e coletividades desse singular laboratório racial. Aí somos um grande amálgama de diferentes etnias, de uma democracia multicultural, de uma democracia multiétnica. E, último, o Brasil tem sido visto como um país que se destaca por sua história incruenta, uma história de revoluções brancas, na qual floresta a democracia racial, entre aspas, tudo isso um uso tropical, essas e outras interpretações, sempre acompanhadas de inquietações e interrogações, permitem reafirmar a hipótese de que o Brasil é uma nação em busca de conceito, uma nebulosa, movemos-se no curso da história moderna, em busca de articulação e direção. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do texto, acho que eu viajei demais nas leias aqui nesse texto, deveria ter acabado a gravação anteriormente, mas já que vocês ouviram e ficou gravado, vamos então ao nosso encontro de hoje, são dois capítulos, capítulo 1, a Luxúria, e o segundo capítulo, a Cobiça. A Luxúria é da página 17 à página 46, na minha versão, e da página 49 à página 80, a Cobiça. Carol, você está com a palavra, pode abrir seu microfone, se você quiser, posso também ajudar em alguma medida, mas fique à vontade, tá bom? Boa apresentação. Tá bom, muito obrigada. A princípio, eu gostaria de deixar bem claro que, para mim, esse primeiro capítulo foi uma das partes mais difíceis da leitura, porque, enquanto mulher, é muito triste saber que a história do nosso país é pautada no estupro de corpos de culturas, mas, já que eu tive que ficar com a apresentação dele, eu não sei bem se o professor espera que a gente faça um resumo ou um comentário do capítulo. Tá, a ideia, claro, mas vamos bordando de acordo com os nossos encontros, mas uma sugestão, Carol, faça da forma que você achar mais conveniente, mas depois vai ter o Guilherme, mas o ideal é tratando página por página. Eu sei que, às vezes, os capítulos vão ser um pouco mais longos. Claro, acho que você pensou um resumo, um resumo do capítulo, mas é interessante a gente ir analisando página por página ou as partes que você considerou as mais relevantes. Não sei se... Tudo bem. Na verdade, eu não tinha preparado um resumo, eu me imaginei comentando mais aquilo que eu achei no capítulo, porque eu imaginei que todos tivessem lido, mas eu posso fazer dessa maneira, porque eu fui, sim, marcando coisas que eu achei mais relevantes. Eu só vou, então, abrir ele aqui para poder salientar cada tópico. Pode ser? Claro, fica à vontade. Tá, então, só um instantinho. Bom, pessoal, o que é interessante também, enquanto a Carol prepara a fala dela, a apresentação desse primeiro capítulo, eu gostaria de destacar, e deve ter chamado a atenção de todos e de todas, a riqueza vocabular do autor. Não sei se chama a atenção de vocês a riqueza vocabular do autor, o grande uso de fontes primárias, muitas fontes primárias, e também, mal ou bem, né, Carol, os relatos impressionantes, né, os relatos impressionantes que são destacados neste primeiro capítulo em especial. Pronto, Carol? Pronto, pronto. Uma das partes iniciais que eu destaquei aqui está na página 13, onde ele cita, ele denuncia, na verdade, dizendo, Numa terra radiosa vive um povo triste. Legaram-lhe essa melancolia os descobridores que a revelaram ao mundo e a povoaram. A melancolia dos abusos venéreos e a melancolia dos que vivem na ideia fixa do enriquecimento. No absorto, sem finalidade dessas paixões insaciáveis, são vincos fundos da nossa psique racial, paixões que não conhecem exceções no limitado viver instintivo do homem, mas aqui se desenvolveram de uma origem patogênica provocada, sem dúvida, pela ausência de sentimentos afetivos de ordem superior. Essa parte me chama a atenção pela primeira frase. Numa terra radiosa vive um povo triste. Eu acho que isso é um trecho do livro que resume bem a nossa realidade atual. Porque apesar do Brasil ser um país repleto de riquezas naturais e de uma cultura muito vasta, porque nós somos um país de proporções continentais, ainda assim vive aqui um povo triste, mas não triste por si só, entristecido. Nós fomos, eu sinto isso, que nós fomos entristecidos ao longo do tempo, desvalorizados e o momento todo sem esperança nenhuma de um futuro melhor. Então, desde os primórdios, como ele traz para a gente o livro, até hoje, o Brasil sofre com essa questão de ser entristecido, de ser vulnerável, de ser abusado, digamos assim. Não só das suas riquezas naturais, mas da sua cultura como um todo. Eu vejo que ele traz bastante ao longo de todo o capítulo da Luxúria essa relação do homem branco com o índio e muito com a mulher indígena. E uma coisa que talvez, se eu tivesse escrito esse livro, com certeza não teria escrito tão bem, mas teria salientado, é a diferença dessa relação. Porque quando se chega aqui e se pressupõe que esse homem branco é superior, tem uma cultura superior, na verdade, eu não diria superior, eu diria que é apenas diferente. Eles têm relacionamentos monogâmicos enquanto os índios viviam a poligamia. Eles estabelecem muito bem as relações de familiares. Ah, essa é minha filha, que ela é minha prima, que ela é minha tia, minha mãe, enquanto o indígena não está nem aí para isso. Ele não tem isso bem estabelecido e não faz questão de ter. Tanto que os filhos se relacionam com as mães, com as irmãs, enfim. E esse homem branco, ele chega e para isso é um paraíso, porque as mulheres brancas europeias não davam desnudas na rua, né? Não se era acostumado a ver o nu feminino nem o masculino, assim com tanta naturalidade. E nem o sexo em si, desculpa o perdão da palavra, tratado de forma tão banal. Era uma coisa muito relacionada ao amor, relacionada às relações afetivas, e aqui não se trata disso. E ele fala, fala, pelo menos para mim me pareceu, como se a relação dos homens brancos para com a mulher indígena fosse comparável a do homem indígena com a mulher indígena. E para mim não é. Porque enquanto esses homens e essas mulheres nativos brasileiros viviam sobre uma mesma perspectiva, no sentido de para eles, eles não são nenhum superior ao outro, os homens têm tanto direito de se relacionar com outras mulheres, assim como as mulheres têm direito de se relacionar com outros homens que não o seu marido, entre aspas, porque essa relação não existe. E o homem branco não. Ele chega aqui se sentindo superior, agindo como superior, exercendo essa superioridade, inclusive através dessas relações de poder para com uma mulher indígena. Então, para mim, é uma ressalva, assim, que eu fiz na minha cabeça ao longo da leitura do capítulo, que talvez tenha faltado, entre aspas, o autor deixar mais claro que essas relações interpessoais não eram exatamente horizontais, sabe? Assim como eram a dos indígenas entre si. O homem branco, ele se relaciona verticalmente com o indígena. Seguindo, vou ver o que mais eu posso ter feito comentários para mim mesmo aqui para falar para vocês. Ele fala, na página 19, sobre a conquista sanguinária da América Espanhola e sobre o Rio da Prata, o Rio do Ouro, Castela do Ouro, Costa Rica, Porto Rico e, enfim, assim se batizavam, né, as terras que os conquistadores desvendavam. Quando o português chega aqui no Brasil, ele encontra muito pau-brasil, da onde sai a tinta vermelha, que depois vai se tornar uma grande riqueza. E antes de encontrar, logicamente, minérios, ouros e afins, ele encontra esse pau-brasil, que é o que dá o nome do país posteriormente, né? Eu acho isso importante dessalientar, porque por muito tempo a gente foi uma colônia não colonizada. Eles chegaram aqui, descobriram, entre várias aspas, andaram para lá e para cá, mas eles não trouxeram realmente portugueses, outras navegações a curto prazo, né, após esse primeiro descobrimento, para povoar a região, para explorar a região. Portugal estava vivendo um momento de crise e não deu muita bola para a gente nos últimos primeiros anos. Começaram a se importar quando começaram a sofrer invasões. E viam que podiam perder essa terra que talvez tivesse muitas riquezas e tinha para franceses, holandeses, enfim, outros europeus, né? Então, daí sim, eles realmente começam a dar a devida importância que eu acredito que o Brasil merece até hoje, e explorar a nossa terra. O que eu também não sei se explorar seria uma maneira correta de dar importância a alguma coisa, mas naquela época, né, era. Ficamos assim. Aí ele fala um pouco sobre a carta de Caminha, que, para quem não leu, indico ler. Eu acho uma carta engraçada. Eu li a carta de Caminha com o meu avô a primeira vez quando eu fui visitar ele, porque meu avô é português e eu sou portuguesa, então ele tem muito atrelado, assim, na ideia dele de que aqui a gente convive com macacos, anda todo mundo pelado, enfim. E ele me fez ler essa carta. E, para mim, foi um momento muito engraçado. Então, eu acho que todo mundo deveria ler a carta de Caminha. E ele diz que o Caminha estava na sua indílica ingenuidade quando escreveu a carta. Isso está na página 20. Foi uma das coisas que eu também marquei. Eu achei muito engraçado ele chamar de Indílica Ingenuidade, porque eu não acho aquela carta nada ingênua. Que é o primeiro hino consagrado ao esplendor, a força e o mistério da natureza brasileira. Essa parte, eu acho que realmente faz jus à natureza brasileira, porque ela é esplêndida. Mais para frente, ele fala sobre a Mata do Pau Brasil, a qual eu já havia comentado antes, que deu o nome à Terra e o seu maciço verde escuro alça-se a galhada do Jequitibá igual a dos veados acima dos finos palmitos e das emboabas de prata. Eu gosto bastante desse vocabulário dele, porque traz, não digo uma antiguidade brasileira, mas são palavras que têm significados fortes, importantes e carregados, que hoje em dia a gente não escuta mais tanto, né? E talvez devesse escutar, devesse ter contato. porque muito disso também se origina da língua tupi, da língua que era falada pelos indígenas, e eu acho importante a gente reviver essas origens, assim. Mais para frente, ele vai falar do Martim Afonso, do Pero Lopes, né? Quando eles chegam na Baía do Rio, mais ao sul do Brasil, mais para o nosso lado, aqui, das águas e das matas, que eu também acho essa parte importante, quando ele diz ali na página 24, as águas e as matas foram a surpresa e o encanto dos descobridores, da beleza das paisagens não cuidavam, não era nem do tempo nem da raça o amor à natureza, e eu acho que isso fica claro pela maneira como eles exploraram o país. Camões não soube ver e apreciar os encantos da vegetação tropical, só o interessava as especiarias e os produtos comerciais. Essa parte também vai ser um pouco mais explorada no capítulo 2, né? Que o meu colega vai falar, que é a parte da cobiça, que é aquilo que realmente interessa. A gente não quer saber do verde, a gente não quer saber se essa água aqui é boa ou não, a gente não quer saber quais doenças a gente pode pegar vindo para cá ou quais doenças a gente pode trazer. A gente quer saber é de explorar essa terra. Depois, na página 26, um outro trecho que eu também salientei foi paraíso 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 ou realidade, nele se soltara exaltado pela ardência do clima o sensualismo dos aventureiros e conquistadores. Aí vinham a esgotar a exuberância da mocidade e força e satisfazer os apetites de homens a quem já incomodava e repelia a organização da sociedade europeia. Para quem não sabe, mas deve ter sabido lendo o texto, os homens que vieram para cá eram muito jovens. Eram homens muito novos. Então, né, todo mundo aqui passou pela puberdade, a gente sabe como é que ela funciona. Eu acho que isso diz bastante também sobre a questão que eu havia falado anteriormente desse ser um capítulo forte e falar sobre a exploração do corpo. Porque talvez, talvez, se fossem homens mais velhos, já casados, que viessem com as esposas, essa exploração teria sido diferente. esse descobrimento teria sido diferente. Olha, professor, eu não sei se o senhor quer que eu comente mais alguma coisa. A gente está chegando às oito e meia, ainda tem que ter o tempo do segundo capítulo. Por mim, se alguém tiver alguma pergunta sobre o capítulo um, eu me encontro à disposição. E, a princípio, é isso. Tá, perfeito. Eu acho que como a primeira apresentação, a sua apresentação também no grupo, eu acho que foi muito boa. gostei da sua apresentação. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos definir da seguinte forma, o Guilherme apresenta e depois a gente conversa, a gente bate um papo sobre os dois capítulos. Pode ser? Vamos fazer dessa forma. O Guilherme apresenta e, em seguida, a gente conversa sobre os dois capítulos. Perfeito? Guilherme, com a palavra. Obrigado, Carol. Carol, valeu. Boa apresentação. Obrigada. Obrigado, Carol, pela apresentação, foi muito boa. Então, boa noite, pessoal. Eu vou fazer a apresentação do capítulo dois, A Cobiça, do livro do Paulo Prato, O Retrato do Brasil. E, em primeiro lugar, eu acho que é importante apontar que o autor aponta logo na primeira página essa cobiça como insaciável e como se fosse a loucura de um enriquecimento rápido. E, pelo contrário, logo nas primeiras falas dele, ele deixa bem claro que até que se constituísse essa mineração do ouro levou um bom tempo, quase 100 anos depois do descobrimento do Brasil que foram descobridas as primeiras jazidas e tal. E só em 1693 que começa a exploração em Minas Gerais por parte dos bandeirantes. Ou seja, tem uma grande lacuna de tempo na qual essa exploração foi, entre aspas, em vão, que ele chama como se fossem vertigens luminosas, como se os portugueses, os exploradores, eles alucinavam em pensamentos, achando que tinham encontrado alguma coisa e, na verdade, não era condizente com aquilo que eles procuravam. Tanto que, em uma das cartas que o autor apresenta no capítulo, eu acho que é um padre, não sei, não me lembro agora, ao certo, mas ele envia essa carta para o rei de Portugal dizendo que era melhor se preocupar com o pau-brasil e com a cana-de-açúcar porque ele achava que esse papo de ouro aqui era furado. Basicamente isso. Aí também, depois, mais adiante, ele fala sobre, ele chama essa cobiça, denomina ela como a vertigem do ouro e também aponta que o ouro acabou empobrecendo o Brasil porque o ouro causou guerra civil, fome e o abandono da agricultura, consequentemente, porque as pessoas deixavam o trabalho na lavoura e, após esse descobrimento das jazidas de ouro, principalmente em Minas Gerais, o pessoal buscava trabalhar nessas jazidas e acabava que havia essa fome, epidemias de fome que ele chama. Também, depois, ele aponta o descobrimento dos diamantes que ele chama de vertigem das pedras preciosas, ou seja, ele aponta esses dois momentos como os principais pontos de cobiça, que eu acho que são bem fiéis ao retrato do Brasil porque, realmente, como a colega disse anteriormente, as pessoas chegavam muito jovens aqui e nessa sede, com essa vertigem do ouro e acaba também que o Estado por si só também se junta a essa vertigem, tanto que o autor aponta que todas as classes, todas as classes sociais estavam estavam vertiginosas, dentro dessa vertigem do ouro aí. Então, ele também depois aponta entre aspas que as finanças do Estado não melhoraram porque essa busca pelo ouro causava despesas como, por exemplo, com a Inglaterra, que havia receita colonial e ele também aponta, por exemplo, uma missão real à Roma e isso acabava esgotando o tesouro real, ou seja, não era, acabava não sendo muito produtivo. O Brasil, ele conseguia esse ouro, mas ele acabava perdendo muito por conta dos gastos, não só na mineração, mas também com os outros países que acabavam se aproveitando dessa situação, como, por exemplo, a gente escuta falar muito durante o ensino médio, por exemplo, que o Vaticano ele é feito com o ouro do Brasil. Isso foi uma coisa que veio à minha cabeça, assim, durante a leitura. E aí, e é isso, o Brasil, ele ia explorando e à medida que ele ia explorando, ele ia ficando mais pobre ainda, porque ele não só perdia com os gastos na manutenção da exploração e tal, mas também para os outros países. Ou seja, como o autor aponta no final, ele fala que essa fonte de tamanha riqueza se extinguiuia. E, por fim, ele aponta que o sonho de enriquecimento que durou séculos, mas, o sonho de enriquecimento durou séculos, mas sempre enganador e fugídio. Ou seja, era isso, assim, não tinha como manter essa atividade, porque é um recurso escasso, e acabava que o custo de manutenção era mais alto do que a margem de lucro que tinha. Então, é um retrato bem fiel à nossa realidade atual. Por exemplo, a gente eu fiquei pensando nisso também, assim, o Brasil é visto como um país de commodities, ele vende matérias-primas e compra produtos manufaturados, ou seja, a gente acaba saindo no prejuízo, mesmo que nós tenhamos, por exemplo, o agronegócio muito forte e tal, mas isso, no fim das contas, acaba não sendo muito produtivo, porque nós não temos essa indústria forte, a gente acaba tendo que importar os produtos manufaturados e tal, mas isso foi mais uma viagem minha, e eu acho que é isso. Boa vida, Guilherme, eu acho que você fez um resumão bem legal do segundo capítulo, tratou sobre a questão da cobiça, vamos então debater, temos aqui 20 minutinhos para a gente debater os dois capítulos, eu queria fazer só dois comentários gerais, obrigado Guilherme, obrigado Carol, eu acho que o primeiro capítulo também que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é que ele destaca a respeito da luxúria, ele, percebam também, como que ele é nome do século XIX, embora ele escreva esse texto no século XX, ele vê tanto a questão da luxúria de uma forma patológica, e o ouro, a questão do ouro, da cobiça do ouro, também como uma questão patológica, por que que ele trata nesse aspecto, porque é a argumentação dele para construir a ideia sobre o Brasil, o retrato sobre o Brasil, então, olha, é um povo que gosta da luxúria, que viveu com a luxúria, desse homem branco que chega e se relaciona com as indígenas, inúmeras indígenas, ele cita casos em relação a esse aspecto, e no segundo capítulo ele trata a respeito desse homem que deseja o ouro, tem cobiça pelo ouro, vai fazer de tudo para ter esse ouro, não é? E é interessante que no segundo capítulo, não sei se vocês notaram a sutileza, tem uma sutileza, ele fala todo momento do papel dos bandeirantes, não escreve, não é paulista, é paulistano, então, fica muito claro no segundo capítulo, ele dá um destaque muito grande ao papel dos bandeirantes, vocês notaram isso no segundo capítulo, como me dá um destaque fundamental, essencial para o papel dos bandeirantes, ele vai entrando em detalhes de como foram a divisão dos bandeirantes, e a todo momento do segundo capítulo ele vai dando um destaque, claro, aos bandeirantes paulistas, mas em relação ao primeiro capítulo, eu também gostaria de fazer um outro comentário que me chamou muita atenção, é a terceira ou quarta vez que eu faço a leitura desse livro, e principalmente desse capítulo, é os relatos que são impressionantes, eu já tinha comentado nisso no primeiro comentário antes da fala da própria Carol, não sei se vocês também chamaram a atenção de vocês, o documento sobre conhecimento geográfico, conhecimento de flora, conhecimento de fauna, eu chamei a atenção da riqueza vocabular, mas ele vai trazendo a descrição do local, dos animais, de como que é a vegetação, eu acho que é um texto muito rico, tem uma série de equívocos, o próprio Yuri na semana passada já havia destacado chamar a atenção em relação a isso, mas percebo também, como ele é um homem do século XIX, que está escrevendo no século XX, ele destaca essa questão do ambiente, como o ambiente influencia os homens, as mulheres que vivem nessa região. Vocês também não chamaram a atenção essa parte em relação do livro dele, olha na página, está na minha página 44, diz assim, uma delas foi a lascivia do branco solto no paraíso da terra estranha, quando favorecia a exaltação do seu prazer, os impulsos da raça, olha, a molícia do ambiente físico, a contínua primavera, a ligeireza do vestuário, a cumplicidade do deserto, e agora eu tenho a parte mais forte, e sobretudo a submissão fácil e admirativa da mulher indígena. Então, praticamente, colegas, ele está dizendo, olha, a mulher é fácil, a mulher é brava, o homem poderia aqui ter relações tranquilamente, como a própria Carol já havia destacado. e aí, até é interessante, já passo a palavra para a Carol, ele faz alusão a uma indígena que foi abandonada pela morte europeia, que viveu há longos anos, que até virou filme, tem um livro também que fala a respeito disso, mas ele destaca, é uma índia sem importância, uma índia sem importância, de fato, só o macho contava, a mulher acessora de valor relativo, era besta de carga, sem direitos, nem proveitos, um fator incidental na vida doméstica. Carol? Se a Maria quiser falar antes, professor, porque eu já falei um pouco, daí depois eu falo. Eu também já falei demais, quero ouvir isso. Vamos lá, Maria, por favor. Carol, pode ficar à vontade, o meu comentário não é sobre o que está sendo debatido agora, então, pode ficar à vontade. Não, o que eu ia falar é que eu não gosto muito desse termo fácil, professor, e eu vou justificar o porquê. Eu acho que ele, além de ser um termo chulo, para um cara que tem um vocabulário tão vasto, utilizar esse termo tão, sabe, porque assim, vamos supor o seguinte, o que é uma mulher fácil? eu gostaria de verdade que o senhor me respondesse, o que é uma mulher fácil? Não, Carol, eu não fiz... Porque, assim, eu sei, eu sei. o que o autor deixa claro no texto dele. É que dentro da perspectiva do autor, parece que essa mulher trata do que se... sabe do que se trata essa relação, mas ela não sabe. Sim. Porque na cabeça do homem branco é uma coisa, e na cabeça da mulher indígena é outra. Então, eu sei que a gente está falando de uma pessoa que escreveu há muito tempo atrás, onde esses termos nem eram debatidos. Mas, ainda assim, ele traz tantas palavras boas para descrever tantas coisas, e daí ele usa esse termo, sabe, para descrever essa... digamos assim, essa mulher indígena. Eu, sinceramente, acho que poderia ter sido outro termo. Talvez. Claro. Mas, é claro, eu volto a frisar, né, colégios, que é a visão do autor, a leitura do autor, eu estou aqui passando a ideia do autor. Vocês vão se chocar, então, quando vocês lerem Gilberto Freire, Casagrande, Cianzalo. Ele também vai usar termos, para dizer, no mundo intoleráveis para a nossa sociedade, na sociedade atual. Mas, gostaria de dizer para vocês que o Paulo Prado é fichinha perto do Gilberto Freire, né, fichinha perto do Gilberto Freire. E o Gilberto Freire vai destacar outra relação, né, ele vai destacar a relação entre o homem branco com a negra, né, e que, na visão do Gilberto Freire, é uma relação, assim, que a mulher negra, entre aspas, se oferece para esse homem branco, né, e aí é, o Gilberto Freire quer dizer, a nossa miscigenação foi todo um acordo tácito racial. vamos lá, Yuri, Núculas, depois dos demais, que tem que ter que começar. Bom, eu não sei se, eu não sei se o nosso objetivo aqui é fazer uma, né, claramente, assim, uma, uma louvação ao autor, assim, mas eu me permito discordar, que eu, eu não acho que o vocabulário dele seja tão rico quanto é pomposo, sabe, tá, é difícil a gente ler isso, com os olhos de 2022, novamente, um texto que foi escrito em 1928, né, mas até me chama a atenção que em determinado momento do livro ele critica os romancistas e os bachareis, é, porque eles usam palavreado rebuscado, mas ele faz isso ao longo do livro todo, inclusive no próprio parágrafo em que ele faz isso, que é o que eu vou apresentar semana que vem, né, mas enfim, ah, e eu acho que, assim, quanto ao vocabulário dele, era esse o ponto que eu queria tocar, ah, ao mesmo tempo que ele coloca a culpa ali, nesse ideal calvinista, né, do Renascimento, que salta da influência religiosa, volta lá para o mundo antigo, né, na busca pelo prazer, enfim, pela riqueza, né, que ele cita isso, ele, ao mesmo tempo, ele culpa a terra, o clima e o gentil de ser permissivo à sodomia e outras práticas pecaminosas, ou seja, assim, ele reconhece que o povo que veio para cá eram os degredados, eram as pessoas que já eram como ele próprio, diz moralmente já eram mestiços, isso é uma citação de dentro do livro, ou seja, ele atribui, então, esse é o troço que mais me incomoda no livro, é isso aqui, no subtexto dele, há um preconceito tremendo, ele até cita a eugenia só uma vez no livro, mas assim, quando ele, ele cita, por exemplo, que depois das indígenas, veio, que elas foram substituídas pelas negras, que eram novamente, abre aspas, mais afetuosas e submissas, né, quando ele, nas entrelinhas, dá para notar muito o desprezo da contribuição dos afro-brasileiros na construção do Brasil, porque ele usa termos como desleixo social, atribuído à contribuição afro-brasileira, que nos faltou, enquanto brasileiros, na hora da formação do Brasil, uma repugnância à miscigenação, e ele até, quando ele vai falar sobre a questão da miscigenação, e a desigualdade biológica, ele diz que no Brasil, também novamente, entre aspas, se há, se há algum mal feito, ele já é irremediável, né, então assim, eu acho que essa é a parte mais chata do livro dele, assim, uma última citação que eu tenho também, é do capítulo da Luxúria aqui, que diz que, que ele fala em melhor sangue, ao se referir aos europeus, ficando bem claro que ele pensa sobre as outras influências, né, e ele também cita que o negro cativo, como quem represalha aos horrores da escravidão, perturbou e envenenou a formação da nacionalidade, não tanto pela mescla, ah, apagou aqui, não tanto pela mescla de seu sangue, quanto pelo relaxamento dos costumes, e pela dissolução do caráter social, de consequências ainda incalculáveis, ou seja, não acho nada de rico no vocabulário dele, não, é só a forma pomposa de vestir o seu racismo da época, né, é isso mesmo, é claro, é que, claro, tem muito mais, vamos dizer, claro, o negócio do grupo vai sendo moldado, conforme o nosso debate, conforme as nossas discussões, eu quero destacar, alguns aspectos que eu considero positivos, mas evidentemente pode ser refutado por você, sem nenhuma, sem nenhuma, extrapolando, claro que eu também acho interessante a gente evitar algum juízo moral, né, em relação ao autor, evidentemente que vocês vão fazer, e isso é muito natural, isso é muito comum, né, ser feito na altura nesse sentido, e eu agradeço suas contribuições, e é claro que é uma leitura que incomoda, e eu acho que é o objetivo do grupo é nesse sentido mesmo, e eu peço para vocês terem paciência, não desistirem no grupo de estudos, no virtude dessas leituras que são, como foram comentadas aqui, desconfortáveis, de fato. Maria, por favor, depois eu já passo a palavra para o Nicolas, né, desculpa aí, Nicolas, estou cortando a tua frente, mas a Maria já tinha pedido a palavra, por favor. Obrigada, professor. Eu queria fazer um comentário que tange ali, o que o Iro falou na questão de que o autor fala que os povos que vinham para cá já eram degradados, e aí tem uma parte na página 27, talvez seja a página 22 do arquivo, mas que é uma frase, para mim é o terceiro parágrafo, mas eu estou no Kindle, então talvez seja diferente para quem está pelo computador, que é ali naquele parágrafo, no Brasil, logo nos anos que se seguiram ao descobrimento, se fixaram aventureiros, enfeitorias esparsas pelo litoral. Espero que todo mundo tenha se encontrado, mas é quando, no terceiro período, quando ele fala, dessa gente, raros eram de origem superior e passado limpo, na proporção de 1 por 10, talvez. E aí isso me chamou muita atenção, porque para Portugal, quem merecia vir para o Brasil, é claro que também tem a questão que a Carol falou, que por muito tempo não houve, de fato, uma vinda de portugueses para cá, levou cerca de 30 anos, 30 e poucos anos, até Portugal veio, estamos perdendo as terras, estamos afins de perder as terras, mas as pessoas que eles enviavam para cá eram sempre isso, degradados, como o autor propriamente coloca depois, então criminosos, pessoas que os portugueses julgavam que não eram dignos o suficiente de estar nas terras deles, em Portugal, e portanto, mandemos para o Brasil, que é uma terra inferior, com um povo inferior, não houve um, se pensar, o que que esse povo, o que que esse povo degradado vai fazer no que tange ao povo indígena, por exemplo. Então, toda essa questão de não ter tido esse tato, de ter enviado somente pessoas degradadas para o Brasil, eu acho que cria uma lacuna muito, uma fissura, muito funda, muito profunda no caráter do Brasil, porque, por exemplo, eu converso muito com meu avô, meu avô é um homem bem idoso e de pouquíssimo estudo, e o que ele fala muito é, ah, no Brasil, brasileiros são apenas duas coisas, índio e criminoso, é isso que está no sangue do brasileiro, brasileiro só é índio e criminoso, quase como se estivesse no nosso DNA, justamente por essa questão da gente crescer ouvindo que quem formou o povo brasileiro é uma série de degradados, dos degradados portugueses, e como se ser indígena fosse algo ruim, algo que deva ser usado como um xingamento, e aí eu acho que é algo que, pelo menos na minha visão, claro, entra muito naquela questão da síndrome de vira-lata do brasileiro, de que estadunidenses são melhores, europeus são melhores, e que nós somos inferiores, e somos pessoas horríveis, enfim, e todo mundo é melhor que a gente, e leva também, além dessa, no meu ver, além de levar essa questão de levar a nós termos essa síndrome de vira-lata, também leva a uma série de questões, por exemplo, o fato de nós não considerarmos povos indígenas pessoas dignas de respeito e de dignidade e dos mesmos direitos que nós, e que é algo que eu tenho pensado muito a respeito, que é a violência contra pessoas indígenas, mulheres essencialmente, porque foi algo que eu debati muito no sábado e no domingo, que o senhor fez a aparição na simulação, que eu fui mesa e tudo mais, e eu ouvi muitos relatos de violências contra povos indígenas, justamente por essa categorização, não são pessoas, são índios, é quase como se fosse uma parte alheia da sociedade, do povo brasileiro, quando em fato não é, pelo menos é o que eu não penso assim, imagino que ninguém aqui pense dessa forma, mas enfim, dá para estender muito esse debate, eu não vou me alongar por conta do nosso tempo que é fim, mas o que eu gostaria de dizer é que durante o livro, por exemplo, essa frase que eu li é muito pequena, e durante o livro eu tive várias pequenas frases, mas que me levaram o meu pensamento muito longe, que me levaram a questionar muita coisa, e pensar muito a respeito, e isso aconteceu em vários momentos dos capítulos que eu li, eu acho que é algo que me chamou muita atenção no livro, o fato dele conseguir me levar, levar meu pensamento muito longe, sabe? É, e se a gente for pensar, né, Yuri, Maria, Carol, todos, ele tem uma visão estereotipada, ele é um dos quatro capítulos, ele quer argumentar por que somos do Brasil, já que é um retrato do Brasil, e ele diz, somos atrasados, somos um povo triste, somos um povo luxurioso, somos um povo que foi criado, construído à base da cobiça, à base da tristeza, os portugueses chegaram aqui e não queriam estar aqui, os negros que foram trazidos aqui à força não queriam estar aqui, o indígena não gosta de ser escravizado, quem gostaria de ser escravizado, então, vejam, é uma visão estereotipada, é uma visão elitista, daquela época, daquele contexto, só que aí, até a provocação para todos vocês, será que muitos da nossa elite brasileira não pensam assim até hoje? Em relação ao povo brasileiro, em relação ao povo brasileiro, é um ponto, um aspecto para a gente também pensar, refletir um pouco sobre a qualidade da obra, mas a gente pode conversar isso na semana que vem, Nicolas, desculpe aí ter atrasado sua fala. Não, sem problema, senhor. Eu queria comentar sobre tudo porque eu estou, eu estudo para o CACD e eu estava, e eu tenho lido, né, do Sérgio Boris, o Sérgio é o que escreveu depois o História do Brasil, do Boris Fausto, e uma coisa que me chamou bastante atenção, inclusive porque ele tem uma vertente um pouco mais desse sentido crítico, o Boris Fausto, ele tinha mesmo essa coisa, e eu não sei, eu percebo, pelo menos, sobretudo com essa obra e com toda a historiografia, com todos os dados, essa narrativa do, da síndrome do Vidalata, né, desde a semana da arte moderna, de que, ah, fomos, aqui só associaram a Escórias, só associaram a Ralé, só associaram tudo isso, porém, quando eu leio o Boris Fausto, e não só ele, em diversas aulas que eu já tive com outros professores e etc, também já tive essa outra visão, na verdade, muitos dos que vieram eram pessoas ligadas à coroa para as quais foi ofertada a chance de vir ao Brasil, e, bom, tanto que as benesses de vir para o Brasil eram enormes, porque, apesar de eles não serem os donos da terra aqui, enfim, toda a questão da monarquia portuguesa e etc e tal, se não me engano, nos Donos do Poder, que é o livro que eu estou pretendendo ler e já li umas partes, e engraçado também que ele trata a história de analisar o Brasil, ele vai lá e na história de Portugal, porque, de fato, a história do Brasil é a história de Portugal no início. Essa questão de que quem vinha para cá tinha grandes direitos e administrava a justiça, a economia e tudo mais, e, quando eu penso nessa, nesse sentido de considerar a economia, a exploração, de que aqui isso foi ralé, eu não consigo entender isso, porque eu vejo muitas vezes que isso é usado em várias outras, poderia aplicar isso em várias outras países desenvolvidos hoje. A Austrália, por exemplo, bom, eu acho que todo mundo aqui sabe que a Austrália é um país muito melhor em sentidos econômicos e de desenvolvimento que o Brasil. E ela era, literalmente, sem a questão de debate histórico, é inegavelmente o fato de que lá, para lá, eram levados os criminosos da Grã-Bretanha, do Império Britânico como um todo. E mesmo lá, houve um desenvolvimento. Os Estados Unidos também não eram pessoas de bem, digamos assim, que iam para lá. As 13 colônias americanas foram pessoas, geralmente, também consideradas mais mais ralé, digamos assim, os pares que depois se desenvolveram e tudo mais. Então, eu acho que considerar que por causa dessa exploração, por causa dessa ralé, por causa de já ter toda essa predisposição ao fracasso, considerar isso, eu acho que é certa, não estou chamando vocês de preguiçosos, eu estou chamando mais essas narrativas históricas, eu considero isso uma análise muito preguiçosa do Brasil, porque é impossível explicar um fracasso, digamos assim, só por via disso. E tanto que quando eu percebo essas narrativas de que há o Brasil, um país sem esperança, eu vejo isso muito na república, eu não consigo perceber isso na monarquia, por exemplo. No segundo reinado, por exemplo, nos 48 anos que Dom Pedro esteve no poder, a gente teve, apesar da maior praga da nossa história, a escravidão, a gente teve uma estabilidade política e econômica, entende? E não era no sentido de que, ah, vamos estar numa crise, vamos abandonar a esperança novamente, não, muito pelo contrário, era uma estabilidade real, saímos vencedores de uma guerra, tínhamos prestígio internacional, o Dom Pedro II era, enfim, era mais bem visto na Europa do que muitos monarcas já haviam sido anteriormente. O Brasil, ele de fato, tivemos uma época disponível, e é sobretudo na república que eu percebo a ascensão dessas, desse pessimismo, sobretudo, desse pessimismo, desse sentimento de desesperança, e, enfim, eu ainda não sei porquê, afinal, é por isso que eu estou aqui, né, vamos estudar e descobrir juntos, mas, realmente, é uma característica muito interessante, porque todas essas questões de exploração, desse ressentimento que nós temos, né, de, ah, somos injustiçados pela história, pelos outros países, não seria mais interessante, eu penso, se houvesse uma linha historiográfica que pensasse, opa, pera lá, talvez não seja melhor nós analisarmos, se não somos, se não estamos tomando uma posição que acabe nos levando mais para o fundo do braco do que nos ajudando a sair, talvez com esse ressentimento a gente acabe indo mais para a vala do que sair da vala mesmo, entende? Então, era basicamente esse o meu comentário. Maravilha, Nicolas, na semana que vem eu não farei leitura de texto inicial, vou até parar com isso, não tinha necessidade, gastamos tempo. Vamos lá, Guilherme, por favor, vamos um pouquinho mais então até as, 9, pessoal. Guilherme? Não, tranquilo, senhor, eu ia só complementar a fala da Maria Clara, que no, na página 34, o professor, o professor, o Paulo Prado, ele fala, para o Brasil, já ouvimos, só vinha por sua própria vontade o aventureiro miserável, resolvido a tudo, o desesperado, na expressão inglesa. Então, acho que isso complementa bem o que a Maria Clara disse, e isso que, falando sobre isso que o Nicolas falou agora de, eu entendo assim como ressignificar a história do Brasil. Eu estou tendo uma cadeira no curso de história, que é a história da África B, e nessa cadeira o professor, ele frisa muito essa coisa assim de ressignificar a história da África, de forma que a história não seja degradante, porque quando a gente estuda, por exemplo, no ensino médio, a gente estuda a África sempre olhando por essa questão da escravização, do tráfico negreiro, etc., e o professor nessa cadeira ele frisa muito a questão assim de abordar o que a cultura afro, o que a cultura afro trouxe de interessante para o Atlântico negro, que ele chama, por exemplo, o rap, que é uma coisa que ele cita bastante, ou, por exemplo, as comidas que são de origem africana, ou então as batalhas que os africanos venceram, dos europeus, então é isso, eu acho que é essa busca por, essa busca de ressignificar a história para que a gente fuja dessa narrativa de diminuição, né, do nosso povo, assim, para que a nossa autoestima não fique mais fragilizada ainda do que ela já é, porque como a Carolina disse, a gente vem sofrendo um processo de entristecimento, e eu acho que é isso, é muito isso, assim, então acho que passa bastante por esse processo de ressignificar a história e tal, e buscar coisas que sejam, que elevem a autoestima da nossa nação, e é isso. Maravilha, Guilherme, agradeço a todos que colaboraram, que se manifestaram, acho que o nosso encontro de hoje foi muito positivo nesse sentido, acho que semana que vem vai ser muito interessante, vai ter a apresentação no terceiro e do quarto capítulo, A Tristeza e o Romantismo, e acho que é importante também na semana que vem a gente debater sobre a obra, sobre a obra em geral, qual o peso, qual o impacto dessa obra nos dias de hoje, porque também a gente precisa dar, como o próprio Guilherme disse, ressignificado a essa obra que foi escrita num contexto histórico brasileiro diferente da atualidade. Acho que é importante destacar que ele é mestre do pensamento brasileiro, é um dos clássicos do pensamento brasileiro, é uma obra, como já tinha antecipado para vocês, na semana retrasada, é, passada, na semana passada, uma obra bastante controvérsia, mas que foi muito, muito bem assenta no círculo, nos salões literários de São Paulo. Depois, é claro que ela foi criticada, ela foi, ela foi contestada também pelos intelectuais brasileiros, que foram surgindo na década de 30, na década de 40. Antes até, quando ele escreve um pós-escripto, antes dessa enxurrada de críticas em relação ao texto dele, ele começa a fazer uma análise e faz uma meia-culpa, ele diz, ah, não, não estou falando do povo brasileiro, eu estou me referindo ao povo paulista, é esse povo paulista que eu conheço. Vocês conseguiram ler o pós-escripto? Ali no pós-escripto, ele fala, olha, não estou me referindo bem ao povo brasileiro, estou me referindo ao povo paulista, que é o povo paulista que eu conheço bem, o povo paulista que é o que viveu na cubiça, que era o bandeirante, que viveu na luxúria, que teve a questão da tristeza, que teve também a influência do movimento romântico, e é esse povo que eu estou me referindo, não é o povo brasileiro. E ele termina o pós-escripto, nós não vamos ter oportunidade de lê-lo, quer dizer, não de lê-lo, vocês podem lê-lo, mas não vamos ter oportunidade de debatê-lo, mas ele diz, olha, o que tem que acontecer aqui para o Brasil mudar? Aí ele fala, não, Brasil, não São Paulo. Uma grande revolução, então ele já antecipa o que vai acontecer em 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas, e ele diz uma coisa que até hoje algumas pessoas, principalmente vinculados a grupos de extrema direita, têm usado esse discurso, dessa narrativa com uma certa insistência, que o que salva o Brasil seria uma guerra civil, uma grande guerra civil predominando um grupo sobre o outro. Eu escuto essa narrativa há muito tempo. a gente não precisa ir muito longe, quando há uma repetição de que o Rio Grande do Sul, independente do resto do Brasil, seria melhor. Ah, não, o Sul, independente do Brasil, seria melhor. Não, o centro-Sul, do resto do Brasil, seria melhor. Que o motivo do nosso atraso, o motivo de estarmos em desvantagem em relação ao mundo desenvolvido, é o Norte e Nordeste. Vocês não cansaram já de ouvir isso? Em redes sociais, até centros políticos já utilizaram dessa fala, infeliz, por muito tempo se utilizaram dessa fala, dessa narrativa. Então, o que eu acho interessante nesse livro, e a gente captar em relação a esses dois primeiros capítulos, ele está querendo criar uma argumentação para dizer por que somos atrasados em relação ao mundo. Ele quer constatar isso através desses dois argumentos, do que nós tratamos hoje, o primeiro capítulo relativo à luxúria e o segundo capítulo em relação à cubiça. Ele vai encerrar falando sobre a tristeza e o romantismo. Seriam os quatro elementos, quatro traços que nos atrasam em relação ao resto do mundo. Eu acho que é uma obra controvérsia, uma obra polêmica. A gente tem que refleti-la na atualidade. Temos que pensar também que é uma obra escrita naquele contexto de história. mas eu gostei muito da participação de vocês. Gostei muito do envolvimento de vocês no nosso encontro de hoje. Acho, Nicolas, na sua fala também eu confesso que aqui eu fiquei meio remoendo também, né, em relação à questão do Império, porque é o próprio imperador também que está preocupado com a nossa população que se tornou cada vez mais negra. E aí ele vai começar a se cercar de certas figuras europeias para... E aí, como que a gente pode embranquecer esse povo, né? E aí vai começar a vir os nossos imigrantes italianos, alemães, vindos da Europa, né? Que tem esse projeto de embranquecimento do Brasil. Vai lá, Nicolas. Vamos tentar encerrar. Eu só queria pedir a, tipo, eu ouço bastante isso, mas eu queria saber de alguma fonte que o senhor possa me dar sobre isso. Claro, eu acho. explicitamente do projeto de embranquecimento. Sim, eu trago, sim, eu tenho alguns livros que destacam a respeito disso e algumas figuras intelectuais, principalmente francesas, né? Quando eu falo França, Haitia, Revolução Haitiana, então esse temor de que esse alto número de negros que haviam no Brasil pudesse acontecer o mesmo fenômeno que aconteceu no Haiti, né? Então, a gente não pode perder isso de vista, né? Claro. É que a, do que eu sei, né, a família imperial era sempre muito próxima dos negros, tanto que a a princesa Isabel, ela tinha, ela comprava os escravos e libertava eles, né? E mantinha eles na família e tudo mais e também dava suporte a vários movimentos abolicionistas por debaixo dos panos, porque, obviamente, o parlamento tinha certas pessoas que faziam parte de um certo fragmento da elite que eram contrárias ao movimento abolicionista. E daí é essa... entendi. Não, mas eu encaminho para vocês, eu já, se não hoje, já amanhã, já na parte da manhã, eu já encaminhei algumas obras que falam a respeito disso, de um ciclo de intelectuais que tinham essa preocupação, né? Essa preocupação. Mas, pessoal, o que acharam no ponto de hoje? Querem que eu faça o sorteio? Querem deixar para a semana que vem? Pode fazer, professor. É, por mim também, faz o sorteio agora. Maravilha, vamos lá, então, pessoal, temos, então, 16 pessoas presentes. Vamos lá, então. Sempre meu rei, né? Pessoal, foi legal hoje, o encontro? Foi positivo? Ninguém vai desistir para a semana que vem? Foi ótimo, professor. Semana que vem estamos aqui, firmes e fortes. Ah, então temos... Vamos ver aqui. Obrigado, Maria. Então, vamos ver se a pessoa está presente. Não estando presente, não pode ser presenteado. Não foi a senhora? Então, foi a Bianca. Foi a Bianca. A Bianca parece que não está presente. A Bianca perdeu. Vamos entrar para a segunda pessoa. Opa! Caiu no papel. O papel é grande, hein? Amanda Martins. O pessoal não está aqui hoje, hein? Vamos lá. Ninguém já ganhou. A senhora disparou. Agora, Bernardo. Também não. Caramba! Como que disse? Se não ganhar agora, fica para a banca, né? Abrindo agora. Raul? Também? Ah, Raul, tá! Ah, tá! Raul Fontela. Você foi um premiado sortudo do dia. Qual que é a Raul, então? Isso aí, Raul. Parabéns. Ganhou o nosso... Deixa eu mostrar aqui para você. Olha que bonitinho. Tá? Lindo, maravilhoso. Estou sem a caixinha. A caixinha está para lá. Deixa eu mostrar aqui a caixinha. Está aqui a caixinha. Tá bom? Veio alguns livros já inclusos. Aproveite. Vai ser legal. Editora Saraiva. Bacana. Baita apresentão para ti. Tá bom? Isso aí. Vai ser uma gravação, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito válido o debate, a discussão. Eu acho que vai ser muito enriquecedor o nosso debate. Tá bom? Pessoal, vou sempre encaminhando meus, indicações, leituras. Vamos conversando. Qualquer coisa, me procurem. Encerrando aqui a gravação. Novamente, obrigado. Parabéns. A Carol e o Guilherme que apresentaram. Os demais que participaram. Todas as segundas, então, às 20 horas. Sempre tentando concluir antes das 21 horas. Hoje se alongou. Acho que nunca vamos conseguir concluir, mas está muito bom. Vamos lá. Encerrando a gravação. Então, vamos lá.